Maus aí, pô. Pelo amor de Deus, agora vamos. Agora vai. Partiu, galera. Vamos lá, então. 1x7, 40 minutos contra a bonde das novinhas. Mago e Nova contra a Berserker e novinha. Agora sim. Está ali no chão o TPS já. Olha o dano em cima dele no TPS. Quase foi explodido. O Klem vai pelas costas ali danado. O Zé da Bolha foi explodido pelo Berserker. Um dano gigante. Tivemos uma eliminação já. O time 1x7, 40 minutos, fica ali defasado. Agora é o TPS ali segurando o dano. Pode ser explodido, mas o Klem vem pelas costas. O Berserker agora fez trabalho de assassino, hein, cara. O Zercão agora fez aquele trabalho de assassino. Primeiro pegou o Maguinho pelas costas, detonou. Enquanto o Geox estava ali distraído com o TPS. Só o Zercão chegando lá atrás. Olha, dá-lhe. Só um tirambaço nas costas ali e levou para casa. Zercão, brabíssimo, né. Aprendeu na Guilty, né. Fala tu. Brabíssimo, né. Aquele flanco monstro. Vamos lá, começando aí o segundo round. 1x0, por enquanto, para o time das novinhas. Temos bastante dano ali chegando de novo no time. 1x7, 40 minutos. Maguinho só com uma cura ali em área. Está todo mundo inteiro. Confusão está grande. Blocuda ali, tomando bastante dano. Olha o Maguinho. Olha o Zercão chegando pelos flancos de novo. Zé da bolha ali já tomou um estouro na cabeça. Já ficou ligado. Zercão vai rotacionando super armaduras. A confusão continua. Novamente o TPS ali no prejuízo do HP. O Clem vai se curando um pouquinho também. A novinha vai para cima ali para tentar tirar o prejuízo. Zé da bolha consegue escapar ali do engage do Zercão. Olha o Diabão jogando ali o Clem no chão. A confusão é gigante aqui, meu amigo. A porrada está estancando sem parar. Está todo mundo vivo por enquanto ainda. Port 5 sozinho ali agora contra os dois. Geox vai chegando pelas costas. Parece que o Clem conseguiu conectar um grab ali no Maguinho. O Maguinho já foi forçado a utilizar o escapar também. Maguinho volta. Olha o TPS. Vai ser explodido. No 2x1 ali o TPS não segura a onda. É detonado. O Clem fica sozinho agora. Zercão no 2x1. V puxado por ele. Mandou ali aquele choro da terra humilde. A bloqueio frontal. Podia ter dado certo, mas não deu. Tomou um estouro. Vitória do time. 1x7, 40 minutos. Partida empatada. 1x1. Vamos para o terceiro round. Realmente muito difícil de acompanhar. Duas novas, né? Uma em cada time. Quem é quem realmente não é fácil. Continuamos. Começamos aí de novo. Parece que o Clem ali conseguiu o grab em cima do Mago. TPS já tinha chegado ali para dar o follow-up. No Mago não. Foi na novinha. O Mago está lá de boa ainda. Os dois viram agora para cima dele. Temos mais uma confusão. O TPS vai ser eliminado. O TPS parece que puxou o V ali. O Clem fica sozinho também. Tenta só sair sem precisar utilizar o escape. Vai tentando guardar o recurso. O Mago vai para cima. O TPS está brabíssimo, né, cara? O TPS está comprando a porrada mesmo. Botou o escudo para cima. Está indo ali sem querer saber de nada. Está entrando no bolo. O Clem vai fazer o mesmo. E dale! Tomou um socão no estômago. Berserker forçado a utilizar o escape. O TPS fica sozinho agora contra os dois. Está estunado. Vai ser deletado. Não tem mais o V. É aquele abraço. TPS explodido. O Zercão fica sozinho de novo. Temos um grebe. O Zercão tenta ali fazer alguma coisa. Conseguiu puxar um grebe em cima do Geox. Mas, infelizmente, o Maguinho estava já nas costas ali para dar o suporte. Não rolou. Mais uma vez, o Mago e Novinha levam o round para casa. 1x7, 40 minutos. 2x1. Geox crashou. Eita, nós. Beleza, beleza, beleza. Galera, vamos esperar a volta aí do Geox. Assim que ele voltar, a gente continuar com a partida. Segura aí, rapidão. E aí, rapidão. E aí, rapidão. Amém. 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 E eu narrei a luta toda mutada, maneirasso. Top, 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 top. Top, 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 top. Muito bom. Parabéns. Está de parabéns. Mas é isso aí, galera. Vitória. Vitória do time. 1x7, 40 minutos. 3x1 para eles. O Fortify ali foi ousado. Tentou pular para cima ali com o engage para dar um grab direto do teleporte. Não conseguiu. Mas não foi punido. E a embolação ali de ataques do mago e da novinha deram um double kill. 3x1 Tchau.